Se você olhar meus olhos Não acredito Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar E lembrar até na hora que o outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que esfinho se não for a minha mão Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Se alguém tocar seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, mas te amar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora que o outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sentir tesão Vai doer mais que esfinho se não for a minha mão Não acredito Não acredito Que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito Não acredito Não acredito Que você possa Não acredito Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito Na nossa história O meu destino é ficar perto de você É... Não acredito Não acredito Amém